Eliette é motorista profissional há 14 anos, tem prática ao volante e entende bem o funcionamento do carro. Mas há três meses, quando chegou em casa, se deparou com algo estranho. Tentou várias partidas e o automóvel não pegou. Ela tinha acabado de abastecer, encheu o tanque no álcool e o carro mal saiu da garagem. Abasteci, né, normal, porque eu sempre compro alguma coisa na loja de conveniência deles lá. Aí eu cheguei em casa aqui e percebi que o carro não estava mais normal. E no dia seguinte ele já travou, já não estava pegando mais. Eu ainda consegui com ele no posto. Ele foi daqui quicando, cheguei lá, mostrei para eles, pedi para tirar o combustível. Eles não quiseram, disse que não era problema do combustível. Foi aí que eu fui à concessionária. O veículo, praticamente novo na garantia ainda, teve que ser guinchado até a oficina autorizada. Mesmo assim, Eliette gastou 430 reais para reparar os danos no tanque provocados por combustível de má qualidade. De volta ao posto, não conseguiu resolver o problema e decidiu entrar na justiça. Eles não deram um pingo de moral. Por ser mulher, né, disse que o problema era no meu carro e não no combustível deles. E que os documentos que eu levei depois, eles falaram que não significava nada para eles. O advogado Lucas aproveitou todas as provas, a ordem de serviço da oficina e a nota fiscal que Eliette sempre pede ao abastecer. Foram gastos 120 reais. Em dois meses, o juiz condenou o posto e ela ganhou 5 mil reais por danos morais, mais os danos materiais. O Código de Defesa do Consumidor, ele é claro. No artigo 14, ele fala que todo fornecedor é responsável pelos danos causados pela sua precessão de serviço, independentemente de culpa. Então eu entrei baseado nisso. O juiz intimou o posto a responder e o posto sequer respondeu. Casos como o da Eliette servem de alerta aos consumidores. Só este ano, o Procon aqui de Goiás recebeu 93 denúncias e reclamações referentes à qualidade dos combustíveis. 40 postos foram autuados. Na hora de abastecer, é preciso ficar atento aos detalhes. O preço, a nota fiscal, os testes de qualidade, certificados e licenças dos estabelecimentos. Se desconfiar da procedência, deve denunciar. Cabe aí ao consumidor ter essa perspicácia de exigir eventualmente para que seja apresentado as demonstrações feitas em loco e na presença dele. Este é o ponto basilar. Caso o consumidor ainda assim tenha dúvida ou obtenha aí uma rejeição do posto em fazer essas demonstrações a ele, basta acionar o Procon. A Agência Nacional do Petróleo realiza vários testes para certificar a qualidade do combustível nos postos. Em um laboratório, as equipes verificaram a composição ideal recomendada para os veículos. Os fiscais fazem dois testes básicos em campo, que são os testes de proveta, os chamados testes de proveta, em que eles levam termômetros, densímetros e as próprias provetas para verificar aspectos de qualidade. Principalmente o teor de etanol anidro na gasolina, que hoje está fixado em 27%, e também o teor de água no etanol hidratado. E, além disso, existe o teste de quantidade. Um telespectador enviou a foto de um combustível que ele suspeita de adulteração. Gasolina com água. Acabou no prejuízo. Esse vídeo que rola na internet mostra também outro perigo. O golpe do frentista, que finge abastecer o carro do cliente, mas retira para desviar uma parte em um regador. Depois, leva para encher o próprio veículo. Outra dica é ficar de olho no serviço e sempre pedir a nota fiscal. O advogado Lucas explica que esse hábito é importante e o código do consumidor está do lado de quem é prejudicado durante a compra de um produto ou serviço. Quando ele suspeitar que o combustível está adulterado, que ele procura um advogado, entre com a ação, porque todo consumidor tem presunção de veracidade na justiça. Então, o que ele alega é considerado verdade até que o posto consiga fazer uma contraprova. Eliette ainda passou por preconceito na hora de reclamar do combustível, que por ser mulher não entendia de carro. Mas agora, o sentimento é de justiça. A justiça foi feita. Obrigada. A justiça.